Salve galera, Ricardo Moraes aqui com vocês mais uma vez do canal Nosso Simula Senhoras e senhores, hoje uma gameplay do Affected Vamos começar, eu não joguei isso aqui ainda, eu só fiz os testes, mas olha É complicado Ele tá rodando a média de 58, 55 a 60 frames por segundo, então tá legal ali Vamos ver como é que vai funcionar o lancezinho do Rift Cat com o Verity Já tá tudo aqui preparado Pra isso eu vou usar, lembrando, o meu Air Mouse Porque com o Air Mouse eu tenho essa liberdade aqui, ó De usar as setinhas direcionais pra que eu possa caminhar pelos locais E aí eu posso ligar ele também aqui, ó Mas aí fica muito doido, né Então eu deixo ele desligado e fica funcionando aqui Como sendo pra eu poder utilizar as setinhas direcionais Vamos pôr aqui, ó Gás aqui Preparar pra... deixa eu só ajustar ele aqui, ó Como se fosse o meu centro Aqui Ah, então vamos lá Ajeitar aqui o microfone um pouco Bom, uma coisa que eu já posso falar pra vocês Que independente do que eu faça A hora que eu viro, assim, realmente tá dando aquela quebradinha Na qualidade do streaming, né O que é um ajudo de ação Mas é... com a configuração que eu fiz agora Tá um pouco menos nesse sentido aí E o sensor... É... show de bola, cara Mais que direito Pronto, eu não joguei isso aqui ainda, cara Eu tô extremamente apreensivo Ai, ai... deixa eu arrumar as coisas aqui que... Vai dar merda Deixa eu só... Meio que centralizar aqui Beleza Por este caminho Opa Hot dogs Pneus Desboei Ai, cac... Começou... já começou, cara Já não tô querendo mais jogar Já fiquei perdido aqui, já E aí Agora eu já tô com medo, cara De ficar aparecendo esses bichos aí Palhaço do mal O que é esse barulho? Não, não tem nada aqui Ué, tô perdido aqui, velho Lixo Lixo Fogo Fogo Ah, desoei Puta merda Puta merda Ah, eu tô sentindo que eu vou levar outra porrada Cara, não dá vontade de ir, velho O que é esse barulho? O que é esse barulho aqui? Sim, velho E aí Cheguei no parque Olha a música Fica tensa Eu não fiz nada Não fiz a mãe nada Nossa, olha as faí... Nossa, cara Que doido Vai pra lá Vai me queimar Posso parar pra respirar? Ai, meu pai do céu O que que é isso? Mestre, não tô com vontade de andar, não Aperta o botão, cara Aperta o botão Não funciona nada, né De apertar aqui Eu achei interessante isso Vamos lá Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pula. Não, não vai pra lugar nenhum. Então não é aqui. Não, não é aqui. Ele meio que sobe na lixeira. E aqui ele sobe aonde? Não, também não é aqui. Não quero suco. Cara, aonde eu tenho que ir, velho? Nossa, escuridão. Ai, o que eu tenho que fazer aqui, gente? Vai correndo. E aí? Ai, caraca. E aí, onde que eu vou? É aqui? É, só pode ser aqui. Ou eu tô voltando? Nossa, onde que eu tô? Meu Deus. Esse caminho. Esse caminho é aonde? Aqui em cima? Ai, caralho. Que doido. E aí? Cheguei. Não acabou ainda, cara. Oh, meu pai do céu. Não acabou esse negócio ainda? Nossa, agora eu tô perdido. Nossa, bicho. Tô perdido aqui. Eu nem sei se eu passei por aqui já ou não. Meu Deus, corre. Ah, mas por que desliga a luz, porra? Puta que pariu, velho. Acabou. Nossa, velho. Ui. Bom, galera. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Funciona muito bem. É bom pra pegar umas peças nos amigos aí. Cara, se gostou, deixa aquele like aí. Compartir pra galera ver. Volto na próxima. Fui.